Empoçada como nova titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães já destacou que é importante a parceria com os governos federal e municipal para dar dignidade às comunidades tradicionais e que a expectativa é de viver um novo tempo na adoção das políticas de promoção da igualdade social. A nova Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, é nossa convidada. É com ela que a gente conversa agora aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Parabéns por essa nova empreitada, desafio certamente grande que tem pela frente. Bom dia, secretária. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Uma alegria te reencontrar, porque, não sei se você vai lembrar, eu fiz teatro popular e divulgava muitas ações nossas do teatro popular, o Saltimbancos de Luiz Bandeira. Sim, claro que me lembro. É, e tem um bom tempo isso. Tô vendo aqui você agora. Fiz uma viagem no tempo. Que legal. Que bom te ver também. Muito obrigado. Uma alegria muito grande aceitar aqui esse convite e falar para toda a população baiana sobre as nossas expectativas em relação às políticas de promoção da igualdade racial e para os povos e comunidades tradicionais nesse novo contexto de reconquista da democracia, onde esses povos serão tratados com prioridade pelas ações do governo federal, que acaba de recriar o Ministério de Política de Promoção da Igualdade Racial e também, de forma inédita, cria o Ministério dos Povos Originários. Exatamente. Eu ia comentar isso, porque a gente vê uma atenção dada a essa área em nível nacional também. Ou seja, a Bahia está caminhando junto com esse esforço em nível nacional. A Aniele Franco, não é isso? Assumiu a secretaria agora recentemente, por sinal, numa cerimônia fantástica, nunca vista no Palácio do Planalto. E qual a sua expectativa em relação a essa virada de chave para os povos, para as comunidades tradicionais e com esse propósito também de promover a igualdade racial com a adoção de políticas públicas, Angela? Bom, primeiro, eu quero fazer dois registros. O inicial é de que o Brasil é um país de 523 anos, mas apenas no primeiro governo Lula começou a desenvolver políticas para esse público, para a promoção da igualdade racial. E foi interrompido durante os últimos seis anos e agora retoma. Aqui no nosso estado, a gente, há 15 anos, implementa ações de promoção da igualdade racial. Então, a gente tem um avanço nos marcos legais, um avanço na implementação de uma série de políticas e ações, a exemplo das cotas nas universidades, das cotas no serviço público e aqui no nosso estado, a conquista do Estatuto de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, o Estatuto da Igualdade Racial, que tem propiciado a transversalidade desse recorte no conjunto das nossas políticas públicas. Então, a gente tem ações vinculadas à saúde, vinculadas à educação, vinculadas à inclusão produtiva, ao trabalho, emprego e renda, à cultura. Estamos agora analisando o edital do Carnaval Ouro Negro, que é a promoção das entidades de matriz africana, afro-brasileira e indígena no Carnaval do estado da Bahia. E, do ponto de vista da criação de ações nacionais, o Brasil já foi vanguarda e referência. A gente já teve, por exemplo, o programa Brasil Quilombola, que combinava uma série de políticas de estruturação para esse segmento dos povos e comunidades tradicionais. Eu não tenho dúvida que as ministras Aniele Franco e Sônia Guajajara vão trabalhar de forma muito harmoniosa com o conjunto dos ministérios da Esplanada e atentas à orientação também do presidente Lula para que a gente consiga superar esse impacto do fim dessas políticas públicas para esses segmentos que são extremamente dependentes do estado devido ao processo nosso de formação histórica. Os efeitos da escravização, do colonialismo. Então, acredito que vão ser formuladas políticas estruturantes que vão propiciar a esses segmentos superarem as suas condições históricas de vulnerabilidade social e econômica. Por mais que haja todo esse esforço, e isso é muito digno, esforço nesse sentido, Ângela, a gente não pode mais ignorar ou subestimar o fato de que a raça e a etnia são determinantes para a desigualdade de oportunidades no Brasil em todos os âmbitos da vida. Sim, essa é uma compreensão, inclusive eu quero saudar aqui os ouvintes e as ouvintes vinculadas à luta antirracista, porque essa tem sido, o Ernesto Jefferson, uma batalha histórica do movimento para que o Brasil, de fato, se encontre com a sua verdadeira história. Reconheça que os grupos, ao longo da nossa formação, os grupos étnico-raciais foram tratados de forma diferenciada e que apenas políticas para esses grupos historicamente excluídos, políticas que já são afirmativas, tratar os desiguais com desigualdade é que a gente vai conseguir promovê-los a essa condição de equidade que a gente tanto imagina e tanto sonha. Então, por exemplo, essa semana a gente teve a sanção pelo presidente Lula da equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, que é um elemento, é um capítulo muito importante da nossa história, porque em que pese a criminalização do racismo ter mais de 50 anos no Brasil e ter sido intensificada com a aprovação da Lei CAO em 89, a gente sabe que era aquela chamada lei para inglês ver, porque o nosso judiciário, o nosso sistema de punição sempre encontrava uma brecha, exatamente essa brecha da injúria. Então, ao não registrar aquele crime de racismo como racismo e sim como injúria, contribuía para a contribuição da impunidade. A impunidade ia passando ano após ano. Agora, não. Agora, injúria racial equivale a racismo. A distinção, a exclusão, a discriminação por raça ou etnia de uma pessoa individual ou do seu grupo é tipificada da mesma forma. Então, é um avanço grande. Eu diria que hoje, em pleno século XXI, no ano de 2023, a gente está contando, como nunca antes visto na nossa história, do avanço de uma consciência racial, de uma consciência antirracismo no conjunto da população brasileira. E vale destacar que essa não pode ser uma atribuição exclusiva da população negra. É de toda a sociedade brasileira, porque todos nós e todas convivemos com os efeitos da desigualdade. Todo mundo tem que colaborar para o Conselho de Justiça. Exatamente. A tarefa da democracia, a tarefa da justiça social, a tarefa da equidade, a tarefa da promoção de uma vida com dignidade para o conjunto da população é de todos e todas nós, sem distinções. Agora, Ângela, deixa eu te botar numa saia justa agora. Porque, assim, o secretariado de Jerônimo tem um aspecto muito positivo, que é uma aposta em quadros que, até então, não ocuparam essas funções, assim, de primeiro escalão. E quadros jovens. Então, você, eu boto nessa conta. O Felipe Freitas, secretário de Direitos Humanos, tem também um desafio gigantesco, que é um quadraço também. E a Elisângela, que já é um quadro também bastante experimentado. A gente pode botar ainda na conta dessa turma mais jovem, né? Já tentou algumas vezes candidaturas ao parlamento e agora está tendo a sua primeira experiência no secretariado. Bacana. Essas secretarias que vocês estão pilotando são secretarias que muita gente tenta desqualificar, dizer, olha, é meramente simbólica, não tem orçamento, não tem capacidade de executar coisas. Mas você deixou bem claro esse papel de articulação transversal para fazer as políticas públicas, de uma forma geral, e de todas as outras secretarias, colaborarem nessa construção que você descreveu com muita precisão. Mas eu vou te colocar uma demanda pontual que afeta principalmente as pessoas vinculadas às religiões de matriz africana. diz respeito à reivindicação para uma delegacia especializada nesse tipo de crime. A gente teve anteontem uma agressão contra um terreiro aqui no litoral norte, na semana passada teve um terreiro destruído em Vitória da Conquista. Também essa malandragem de registrar a ocorrência, não como crime de racismo, de intolerância religiosa, mas como dano material. Essas brechas que se vai criando e que talvez uma parte, uma área especializada da segurança pública fosse capaz de dar conta disso. Dá para a gente criar a expectativa de que, neste governo, que tem, pela primeira vez, um governador autodeclarado indígena e com essa vinculação e com essa trinca de secretários jovens e historicamente comprometidos com as lutas sociais, de que o aparato da segurança pública também vai se lançar o desafio de enfrentar essa situação. Bom, é uma saia justíssima, né? Mas como eu vim de calça e está folgada, eu estou mais confortável. Então, primeiro é fazer referência nessa nova geração dirigente, que tem sido uma aposta do governador Jerônimo, mas também um pleito dos segmentos populares organizados. Movimento de juventude, movimento negro, movimento de mulheres, né? Vem trabalhando nessa perspectiva, né? De que esses espaços de decisão e de poder sejam ocupados pelas maiorias socialmente minorizadas, né? E que tem um acúmulo, porque vem do movimento popular, vem de outros lugares. Mas essa geração também, ela já é experimentada na gestão. Eu tive uma experiência de estar seis anos no governo da presidenta Dilma, o Felipe também, a Elisângela no programa Fome Zero, dentre outros. Sobre esse tema do enfrentamento à intolerância religiosa, que é uma coisa muito grave, é um desafio civilizatório, né? Eu respeito as várias formas e profissões de fé, sobretudo agora, depois que o presidente Lula sancionou o dia 21 de março como o dia nacional das matrizes africanas, né? Religiosas africanas. Eu penso que nós temos alguns avanços aqui, num diálogo com a Secretaria de Segurança Pública e com o conjunto do sistema de justiça, né? Nós temos o Centro de Referência Nelson Mandela, que tem acolhido essas denúncias e dado acompanhamento psicossocial e jurídico a essas comunidades, a essas pessoas atingidas. E nós temos também, numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a COECID, que é um centro de referência que dialoga com as diversas delegacias territoriais no nosso Estado, justamente fazendo acompanhamento dos crimes de racismo, de discriminação étnico-racial e de intolerância religiosa. Essa dimensão da punição é uma dimensão que, historicamente, os movimentos negros de religiosidade de matriz africana têm trabalhado justamente para coibir essas brechas, né? De notificação de forma diferenciada, que não atribua ao racismo a motivação desses crimes, mas também nós temos trabalhado na construção de campanhas, porque o que nós precisamos é alterar uma cultura, né? Uma consciência da população que hierarquiza pessoas por raça, por gênero e também por religião. Então, as religiões de tradição de matriz africana existem, são parte da formação do povo brasileiro e têm o completo direito, assegurado pela nossa Constituição, de existirem, professarem sua fé, usarem suas vestimentas, terem toda a sua celebração e sua forma de existência respeitada. Então, eu acredito que a gente tenha atuado nessas duas vertentes, né? Uma vertente de intensificação da punição, que é necessário, porque senão recai na impunidade e estimula outras gerações, e também nessa vertente de estímulo à criação de novas culturas que respeitem a união, a fé, a democracia, a diversidade e a liberdade religiosa de todas e quaisquer pessoas. Secretária Ângela Guimarães, olha, possivelmente outras saias justas terá pela frente, até porque é uma área muito sensível, né? Com desafios muito grandes, mas saiba que da nossa parte aqui é total torcida para que seja muito bem-sucedida nessa sua empreitada. Um prazer reencontrá-la depois de tantos anos e boa sorte mesmo, viu? Tomara que seja uma gestão muito bem-sucedida e que essas políticas públicas, de fato, sejam implementadas para que a gente possa, de fato, praticar a igualdade racial, não ficar só nesse discurso, mas a gente sabe, o desafio é grande. A gente vai ter muita alegria em dar essas boas notícias aqui no Isto da Bahia, com certeza. Secretária da Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, muito obrigado, viu? Muito obrigado também. E seja sempre bem-vinda aqui conosco. Um prazer grande. Quero deixar só um convite rapidinho. Pois não. O dia 21 é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nós estamos realizando, no Parque Costa Azul, um grande festival, artistas pela paz, em defesa da fé e da liberdade religiosa, pela democracia. Então, a gente vai ter um conjunto de artistas que vão estar apresentando músicas nesse sentido e também vamos realizar uma feira do empreendedorismo dessas diversas matrizes religiosas. Todo mundo aqui do programa Isto é Bahia, ouvintes da Tarde FM, são convidados. Opa, legal. Mais adiante, a gente volta a lembrar aqui da data e do evento. Valeu. Muito obrigado mais uma vez. Abraço forte. Agora, 8h52 na Tarde FM.